Alô, alô, Zona Leste, segundo bloco, Jeep Arikanduva. Sejam todos bem-vindos e eu quero você e a sua família aqui, ó, com laço vermelho e a capa de welcome, de boas-vindas, de um produto semi-novo, Jeep Daruji, na sua garagem. Eu sou o Thiago Dias, esse é o show de ofertas e lembra que todo final de semana tem programação da Zona Leste pra você. 270-121-50 é o telefone da loja, mas o telefone direto com o seu próximo carro tá com ele, o meu parceiro de todo final de semana, aqui, ó, da ZL pra sua garagem, Valverde Nigris! E aí, parceiro, tudo bem? Tudo bem? Primeiro bloco, nós falamos sobre a oportunidade de comprar um zero com o FIP no meu semi-novo. Isso aí, zero, pagando tudo no seu semi-novo, tabela FIP, dando desconto grande no meu zero quilômetros pra não perder negócio e compras com bônus de até 8 mil reais pra qualquer modelo de compras, pra toda linha compras. Flex e diesel! Flex e diesel! Agora é o seguinte, hein? Pra galera que tá procurando, nós vamos hoje mostrar três sedãs, três sedãs, top três sedãs premium. Primeiro, é um C4 THP, Turbo High Pressure, 163 cavalos, 2019, tá aí. Segundo, a gente vem aqui pra um 2016 raríssimo LT. Só tentando você um pouco, Tiagão. 22 mil KM. Nossa! 22 mil KM. Aqui, um Cruze 2016 LT. LT automático. Tá aí. Tiagão, 43 mil KM. E estreando hoje, estreando hoje no canal, Sentra, 145 cavalos com 2.0 animal. 2017, modelo 18, com Sentra, SV. Super veloce, velo! É, aqui é japonês com sobrenome de italiano. É isso aí, Tiagão. E é bonito o carro, Tiagão. Cor legal, foi bacana. Tem um detalhezinho aqui, Tiago. Vamos mostrar que aqui a gente joga limpo. É o papo reto, né? Um detalhezinho que entrou, já tô mandando fazer. Vai pegar o carro zerado, zerado. Não tem mais nada, Tiagão. É só isso aqui. Valverde, posso mostrar? Porque esse carro... Vamos lá. De verdade, cara. Eu tenho até a chapa abrir pra você. Aí sim, ó. Vamos lá, pessoal. Então aqui já vem com essa frente em cunha, máscara negra na frente. Aqui colmeia central, mais grade cromada. Aqui, auxiliar com spoiler integrado. Aqui as rodadas, cara, são de 17 polegadas. Cromada por fora, né? E grafite por dentro. Olha aí. E ronca, hein? Se liga. Ó. Olha como tá bonito o visual do Centra 2018, cara. Olha isso. Bonitão, bonitão, bonitão. E além de bonito, bom de andar. Nós vamos falar já que esse aqui é o BBB. Ó. Aqui você traz ainda Keyless Entry Go. Disco NAS 4. Aqui, super veloque com aerofólio integrado. Sensor de estacionamento. Câmera de ré. É top, hein? Esse é o Centra 2018. Com baixíssima quilometragem. Uma coisa legal também de falar desse produto. O espaço interno. Tanto para motorista, quanto para passageiro, é gigantesco. Olha o lateral de porta. Toda preta. Direção elétrica progressiva. Aqui, piloto automático, mais cruise control. Atendimento das chamadas também no volante. Aqui, o câmbio CVT. O stop start no dedo. Cara, esse é legal demais. Eu queria mostrar uma particularidade para vocês, ó. Além do stop start, ó. Chave presencial. Ó a chave, Thiago. Ó a chave do... Nossa, cara. Que parada legal. E olha o que o Alberto estava falando. 49 mil km. Aqui já todo integrado. A MFM. Conexão com o seu celular. Navegador de série no carro. Bluetooth. Bem bacana, cara. E ar-condicionado digital. Isso é uma coisa legal, ó. Tá vendo? E é um ar digital dual zone. Muito, muito, muito bacana. Lateral de porta toda no full black piano. Esse carro ainda vai te trazer uma configuração de segurança bem legal. Aqui a gente vem com controle de tração, controle de estabilidade, sidebags. Olha, tá vendo? Airbags laterais, sidebags. Cara, bem bacana. É... Padrão japonês pra vocês. Tá aí. Valverde Negres. 48 mil km do seu carro, Thiagão. 48 mil km. O carro é novo, 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 novo. Vamos falar o principal agora? Agora. Preço? Você, assinante, Guião, tá assistindo e viu aqui o anúncio. O grupo da Uruja de Candula. Thiagão, de 65,990 eu vou fazer 64,990. Quanto, Valverde? 64,990. Tá aí, hein? Ok? E você mora em São Paulo, capital, eu vou te dar transferido já no seu nome. Tá aí, ó. Só pra lembrar... Com garantia que só o grupo da Uruja tem. Pra lembrar, você que tá interessado tanto no Chevrolet Cruze quanto no C4, eu vou por aqui, ó, no cantinho, o card com o vídeo onde nós gravamos e apresentamos o carro em detalhe, beleza? E vou deixar também aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link pra você clicar e assistir as ofertas do Valverde. Fechou, Thiagão. Fechou, Valverde? Acho que agora a gente entra nesse segundo bloco com mais uma, eu acho que, motivação pra gente seguir com a mesma ideologia e com a mesma linha de trabalho, que é fazer o que a gente gosta, com o coração à frente, às vezes até à frente da caneta, né? Às vezes você fala, pô, vou ajudar, vou fazer e torna os negócios possíveis. E eu queria então que você... É como se fosse pra nós, né? É, eu falo que quando a gente faz isso, o universo... É como se fosse pra minha família. Ele gira, isso. É isso aí. Você é cliente da Ruge, mas você é meu cliente, é especial. Eu vou te tratar como se fosse membro da minha família, você pode ter certeza que o melhor atendimento do Zona Leste você vai ter aqui, pode vir pra cá, eu tenho certeza que você vai fazer melhor. Eu falo que essa lei do universo de tratar como você gostaria de ser tratado, ela só devolve isso, o carinho das pessoas. É isso mesmo. Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês também assistirem ou verem do que a gente tá falando. Vou postar no nosso Instagram também, arroba guião cupons, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu tô falando de um cliente que, de Guarulhos, viu o nosso vídeo, assistiu a live e falou, pô, quero comprar o carro no padrão da Ruge. E ele veio e realizou. E graças a você, Tiagão. Top, a nós. Toca aqui. A nós, Jauber. É junto. Graças a você, Tiagão. Cliente assistindo, é teu cliente fã, 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 fã. Chegou aqui, me reconheceu pelas gravações, pelas lives. Viu o carro, era o carro que ele procurava, ele não questionou absolutamente nada. Ele viu que era o grupo da Ruge, o carro que ele queria e com o Guia 1. Tá aí, ó. Meu amigo, foi sentar e fazer negócio. E agora, em homenagem, eu vou falar o nome dele, Tiagão. Por favor. Seu Flávio, Flávio Ramos da Silva, morador de Guarulhos. Ele comprou comigo aqui, na cerca de 15 dias, um Civic LXR 2016. Carro impecável, era o carro que ele procurava. Ele mesmo falou pra mim, falou, Valverde, acabou coincidindo tudo. Guia 1, a Daruja e o carro que eu procurava. Então, tá muito feliz com o carro, retirou o carro e eu faço aqui as honras. Seu Flávio, muito obrigado, de coração. De coração mesmo, por ter dado a preferência pra nós, por ter confiado na gente. E eu tenho certeza que se perguntarem pro senhor, aonde o senhor comprou o carro, e se o senhor indicaria, eu tenho certeza que o senhor vai falar que sim. Agradeço de coração o senhor, a sua família, a esposa dele veio buscar o carro no dia, ou com o filho. Fico muito feliz, seu Flávio. Parabéns, seu Flávio. E eu tô aqui inteira à disposição do senhor, para o que o senhor precisar. Valverde, e se você me permite, eu falo sempre sobre quatro mãos, sobre fazer juntos. Que juntos, a gente anda pra frente juntos, a gente evolui, e juntos a gente constrói isso aqui. Isso aqui, pra quem não conhece, às vezes fala assim, ah, os caras tão falando isso pra vender carro. Não, isso aqui são 25 anos de dedicação de uma família, 25 anos de dedicação de outras famílias, como a família Denigris, que tá aqui, representada pelo Volvo, muito bem representada. Acho que, é tornar aquilo que era uma commodity, que era só um carro, que seria igual, ser diferente. Ser diferente no atendimento, ser diferente no compromisso da garantia, porque aqui sua garantia vale. Aqui o laudo, o seu laudo cautelar, ele vale. Aqui, aquilo que foi tratado pra tornar possível o seu negócio, vale. E quando a gente junta tudo isso com a plataforma, que é o Google, o canal, né, ele começa a trazer a outras famílias, como a do seu Flávio, de Guarulhos, a todo o Brasil, porque a nossa cobertura, cara, ela é em todo o Brasil. É mesmo, pessoal, eu vejo aqui. As pessoas enxergarem isso, de falar, pô, ainda tem gente... Jardão, às vezes eu atendo meus apps, DDD, que eu não sei nem de onde, eu juro pra você, eu tenho que estar no Google e digitar o DDD pra saber onde é. 88. 88, 93, meu, é lá no cantinho, na fronteirinha, o carro tá chegando. E estamos chegando assim, ó, com credibilidade, com honestidade, com felicidade, porque, mano, posso falar, você pode dizer o que você quiser, somos felizes e somos apaixonados pelo mundo da motor. Não adianta. A gente brinca aqui, a gente fala que pode ver o mesmo carro, ele brincou do SL, porque eu gosto do SV, do SL, do sobrenome do carro, do que a montadora, do que a engenharia se empenhou pra colocar e gosto de trazer isso e poder compartilhar com vocês e, às vezes, tornar aquilo que era um sonho, que parecia distante, mais próximo. Se você tem o desejo, a vontade, cara, traga a sua proposta pra cá. Eu não tenho proposta. Então, liga pro Valver e fala, Valver, eu tenho X mil reais e tô imaginando tal carro. Ele vai buscar, seja zero ou seminovo no estoque do grupo, o grupo hoje só, na bandeira jipe, são sete concessionárias, além de todas as outras marcas que a família Daruji representa. E representa muito, representa isso. Lastro financeiro, solidez, compromisso, seriedade, hombridade, aquilo que for tratado, aquilo que for traçado como... Ah, tá bom pra você? Tá, então vamos seguir. Isso vai valer. Top demais, velho. Eu costumo dizer assim, é de coração, Tiago. É, é bom demais isso. A gente faz isso de coração, de coração mesmo. É uma satisfação ver o cliente, que nem o senhor Flávio. Na semana passada nós entrevistamos o senhor Dilson. Dilson. Tá comprando também, comprando... A esposa, ele é a esposa. Eles são bombeiros. São bombeiros. É legal. Um grande abraço. Comprou o Jeep Renegade Limited. Comprou um Jeep Renegade Limited. Parabéns. Tá deixando um carro na troca. Comprou um Fiesta comigo, quando eu tava mesmo grupo em outra loja. Veio, me procurou, me achou aqui, veio e fechou o negócio. Isso não tem preço, Tiagão. Isso não tem preço. E eu tenho certeza que o senhor Flávio, amanhã e depois, quando ele for trocar de carro, eu tenho certeza que ele vai vir aqui. É isso aí. Tá? E você, tá procurando o seu carro? É isso aí, amigão. Pode vir aqui. Eu vou encontrar o carro que você precisa. Tá aí, ó. Na loja 2701-2150, Aricanduva 4990. E conexão direta com o gestor da loja. É. Valverda Nigris. Daqui da Aricanduva pra sua garagem. No 11... 94766-6292. E se prepara, porque... Great times are coming. Vem coisa boa aí, galera. É isso aí. Valeu, Valverda. Obrigadão. Obrigado. Seu Flávio, parabéns. Parabéns, seu Flávio. Vai com Deus, obrigado. Vai com Deus e curta muito. É isso aí. Senhor, sua família. Um beijo no coração. E obrigado por me permitir, hoje, fazer parte da sua garagem e da sua vida. É isso aí. Não esqueça. Tchau, tchau. Comprou um carro, não esqueça da gente, não. Que vem passando aqui, vamos tomar um café. Vem. Tchau, seu Flávio. Um abraço. Pensou, Jipe. Pensou o Daruj. Vem. Vem.